Olha, acho que aqui quase que a minha linguagem corporal explica bem a sensação, é de alívio, de realização, de cumprir uma missão, de cumprir um objetivo traçado por todos no início do ano. Era algo não impossível, mas difícil de concretizar, sobretudo tendo em conta que nós estamos aqui há um ano, e eu estou aqui no Palmeiras há um ano, conheço o Palmeiras há um ano, ou seja, profundamente há um ano, e demorou 21 anos para conseguir uma, e no espaço de um ano temos duas, não é? Sabes que quando eu me sinto aqui e olho para estas duas taças, começo a pensar o que é que foi este ano, começo a pensar na cobrança, começo a pensar que para ganhar é preciso estar preparado para perder, Mas dá-me acima de tudo uma alegria, uma satisfação e um prazer muito grande, porque são títulos com expressão muito grande, são títulos que nos realizam a todos nós, e através das nossas conquistas nós conseguimos dividir de forma muito grande a felicidade por toda a nossa família palmeirense, Porque muitas equipas o querem fazer, poucas o conseguem, e portanto isso demonstra bem o tamanho da nossa escalada, o tamanho da montanha que todos tivemos que escalar para poder trazer não uma, mas neste momento três. Eu não me sinto se nós não fizermos renúncia, ninguém ganha nada se não fizer renúncia, quem está à espera que a vida corra bem, sentado para que as coisas corram bem, não é? Então eu vi aqui uma história muito gira que é, havia um Senhor que ia sempre à igreja rezar, porque disse isso a lotaria, não é? E Deus que se virou para baixo e disse, olha, pelo menos preenche o boletim, não é? Pelo menos vai lá preencher o boletim, não é? Estava a rezar, vai lá, tem que conhecer a lotaria, tem que ser a lotaria, e o que Deus se virou para ele disse, ó, pelo menos preenche o boletim, não sei. O ser humano tem uma tendência natural, não é palmeirense ou europeu ou sul-americano, o ser humano tem uma tendência natural, não é palmeirense ou europeu ou sul-americano. O ser humano tem uma tendência natural, quando atinges um objetivo, relaxa, e muitas vezes de forma inconsciente, não propositadamente. E esse foi o nosso desafio, mas tu para estar no futebol a este nível, a ganhar este nível de forma consistente, obriga a que tu seja extremamente exigente. E a exigência obriga a desgaste, obriga a que tu tenhas em todos os departamentos uma exigência constante, obriga perante os jogadores que é preciso fazer renúncias, perante a diretoria e exigir recursos que te deem para continuares a vencer. E é por isso que é tão difícil vencer de forma consecutiva, de forma consecutiva e consistente, porque obriga a esses desgastes, obriga a ter sempre a corda esticada. O que é que vocês estejam, é que tenham uma certeza absoluta, todos vocês, eu tenho um orgulho do caralho em ser vosso treinador. Um orgulho do caralho em todos vocês. E não vou desistir de nenhum. E espero que não desistam de nós. Ok? Quando cheguei, quem me contagiou foram os jogadores, a conquista da primeira, porque era algo, era uma obsessão. Era algo que tu notavas que os jogadores queriam muito e a segunda vez foi precisamente o oposto. Senti que da nossa parte, enquanto equipe técnica, houve estratégias que nós tivemos que utilizar para manter a corda esticada e para conseguir continuar no caminho, mesmo este ano, indo pelo caminho mais sinuoso, mais difícil, com mais obstáculos, com adversários de grande valia e de grande peso, que nos fez ainda mais valorizar esta conquista. Só ano passado apanhando o Santos na final, depois das duas equipas eliminarem o River e o Boca. que o nosso caminho tinha sido mais fácil, tinha sido a descer. Este ano apanhámos outro caminho, que foi o a subir e conseguimos chegar com muita dificuldade. É certo, mas conseguimos mais uma vez escalar a montanha e ver a vista mais uma vez. Todo o orgulho deste trajeto começou só com uma semente aqui na nossa cabeça. Depois, foi o teu trabalho, até a última escalada. Esta foi uma ideia que foi feita em conjunto com a nossa equipe técnica. Eu gosto muito de associar metáforas às nossas maratonas. Eu fiz isso quer para o Paulista, quer para o Brasileiro, quer para a Copa, quer para a Libertadores. Umas ganhamos, outras perdemos e quero que fique aqui bem claro. Nós vimos as vistas no rumo, na montanha, mas vamos ter que escalar outra vez. Vamos ter que começar tudo do zero, começar tudo de novo outra vez e escalar em nós. Tentamos transformar isso numa imagem que vocês vão poder passar para as pessoas verem. onde em cada etapa estão palavras que descrevem aquilo que tivemos que fazer. E foi isso que nos passou para a nossa cabeça. Pegar uma imagem que simbolizasse também na cabeça dos jogadores as fases. Um alpinista tem que ver quando está a escalar uma montanha saber quanto mais chove mais difícil ele é. Mas no futebol, portanto, é difícil para nós e para quem nos defronta. Portanto, acho que foi uma imagem muito bonita que criamos. Eu não sei se vocês se lembram também, mas no final do ano passado, eu disse várias vezes que ainda havia ali um espaço para mais uma. Cheguei a repetir isto com alguma frequência. E muitas vezes são estes momentos que tu vais deixando na cabeça das pessoas que faz com que elas acreditem, não é? E quando tu tens a fé de acreditar sem ver, és capaz de atingir coisas que eram imaginadas, que não pensavas que eram possíveis há uns meses atrás. E se calhar é por isso que estamos aqui sentados e temos dois troféus tão fantásticos atrás de nós, mas vou voltar a referir num período muito curioso do Palmeiras. Mas isto é fruto de trabalho, uma estrutura de funcionários, comissão técnica, comissão, de todas as pessoas que eu muitas vezes faço questão de falar neles, porque é nisso que eu acredito. Nem nós na nossa sociedade, nem nós na sociedade conseguimos fazer nada sozinhos, quanto mais no futebol não dependemos todos uns dos outros. Na altura em que nos seguiram os grupos, não tínhamos o Universitário, tínhamos o Defensa e Justiça, tínhamos o Independiente Del Valle, Vimos que ia ser um adversário duro até por aquilo que, por exemplo, o Independiente Del Valle tinha feito em anos anteriores com clubes brasileiros, tinha feito com o Grémio, tinha eliminado o Grémio da Libertadores, o Defensa e Justiça que tinha ganho em cima do Palmeiras, a Recopa. Vimos o tamanho da dificuldade e na minha opinião um dos grupos mais difíceis era o do Palmeiras, mas se nós queremos crescer na vida temos que encarar os desafios como oportunidades e não como ameaças, é assim que eu gosto de ver, é uma oportunidade que temos de nos preparar. Eu disse isso também aos jogadores, eu prefiro escolher sempre o lado mais difícil, que é aquele que me vai preparar para as dificuldades. Todos somos um, vamos proteger aquilo que é nosso, cara. Está entendido? Chegámos aqui por vosso mérito. Disse-vos várias vezes, se me deram a escolher o caminho mais fácil, disse-vos isso. Vou sempre o caminho mais difícil, porque estamos preparados. Vou sempre o caminho mais difícil de cair, é esse caminho que nos vai preparar. E quando vi realmente a fase de grupos, vi que iam ser jogos difíceis e duros, fizemos um resultado espetacular também lá no Dependente del Val, acho que foi histórico. Mas seguimos, nós não, eu não sofro muito por antecedência, não faz parte da minha forma de viver. Eu não vivo muito o futuro. Eu gosto muito de viver o aqui e o agora, falo disso. Vocês passaram muitas vezes, essa expressão que eu utilizo, quem faz a história são os jogadores aqui e agora. Tenham fé, acreditem e aproveitem esta oportunidade aqui e agora. Nós podemos descrever a nossa própria história aqui e agora. Falei com os jogadores, jogar em altitude, digam-me vocês que sentem, porque eu nunca lá joguei. O que é que acontece, professor? É difícil. Eu acho que quando nós atacamos, recuperar ou a recomposição defensiva é muito mais lenta, é muito difícil. Vamos! 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 Vale a pena! Já falei isto várias vezes, falo muito com os jogadores, ouço os mais experientes, ouço também os mais jovens. Mais uma história, mais uma história! E depois traço aquela, essa é a minha função, traçar a estratégia que nós entendemos que é melhor. Mas sempre quando os jogadores a participar, eles têm que se sentir comprometidos com. E a maioria dos jogadores, o professor, é difícil jogar. Não dá para ir dividir os jogadores. Estão habituados a jogar lá. E o ano passado o Flamengo foi lá e perdeu não sei porquanto. E este ano o Grêmio foi a mesma coisa, teve dificuldade. É uma equipa que joga bem, que conhece muito bem o estádio, que lida muito bem com estas questões de altitude, que era uma coisa que para mim ainda era nova. Uma coisa que aprendi muito, lidar com a altitude aqui, com que ligue-se de um lado está a 30, e para o outro lado está a um idade, um muito frio. Aí saí de Porto Alegre e com a Fortaleza. Este é outro desafio que faz de ti melhor. Estas experiências fazem de ti melhor, mesmo sendo experiências que às vezes correm mal, mas fazem de ti melhor. E tu és fruto das tuas experiências, as positivas e as negativas. Mas achei que, juntamente com os jogadores, que a melhor forma era nós jogarmos num bloco mais compacto e esperar uma saída para a transição. Vimos a forma como o nosso adversário sofreia golos em casa, e como marcava, e como dominava, e como subjugava qualquer adversário. Tivemos que fazer coisas diferentes, porque se fôssemos fazer o que os outros todos fizeram quando lá foram, se calhar o resultado era o mesmo. A nossa equipa joga para fazer golos? Eu ainda não conheci nenhum treinador que não jogue para não ganhar. Eu ainda não conheci. E gosto muito de conhecer treinadores, gosto de falar com eles, gosto de aprender com eles. E todos os treinadores jogam para ganhar e fazer o maior número de golos possível. Eu também estou sempre a dizer isto. A forma de jogar tem tudo a ver com as características dos teus jogadores. Eu, se quiser pressionar alto, tenho de ter jogadores intensos na frente. Se não tiver jogadores intensos, rápidos e agressivos, não posso pressionar alto. Eu, se quiser ter jogadores que me decidam jogos individualmente, tenho de ter desequilibradores na ponta. Jogadores muito técnicos. Mas, para mim, o jogo não é só isso. Para mim, há quatro fatores de rendimento. Já os falei. É técnica, é tática, é física e é mental. E eu posso não ter os melhores jogadores, ou podemos não ter o melhor treinador, mas podemos ser uma equipa, um elenco, uma equipa, um time muito bem organizado. E, para mim, esse é o segredo de uma equipa. É ser uma equipa organizada, onde todos pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Não é que cada um faz aquilo que quer. Se não, estamos a jogar o rachão, não é? Juntamos dez ou sete ou oito ou domingo e vamos jogar? Não. Isso é uma coisa. Isso é jogar uma pelada. Nós não jogámos pelado, não jogámos futebol, não jogámos para competir, não jogámos para ganhar. Olha, quando temos um chileno aqui, e conhecemos bem, que é o Kusevic, acabou por ser uma arma para nós, para os nossos jogadores perceberem que tipo de mentalidade têm estes jogadores. E eu lembro-me, nessa iluminatória, que o Kusevic foi um dos jogadores que eu pus a falar. Porque, para além de ele ser um exemplo no treino, na forma como ele se dedica, na forma como ele treina, do profissionalismo que ele tem, mesmo não jogando, porque ele não foi um jogador que o utilizasse muito, mas o utilizei muito para dar o exemplo aos outros. E se vocês têm dúvidas com o que é a mentalidade da equipa que nós vamos apanhar, vocês têm um colega aqui dentro, que não há uma dividida que ele não vá para rasgar. Não há uma. No treino, não há uma. Sempre com lealdade, mas é competitivo, ele compete por tudo. Que às vezes nos falta um bocadinho. Não chega só a ser bom de bola. Para se ganhar algo mais, é preciso ser competitivo. Então, acabou por ser um bom elemento, onde ele também tinha lá jogado, o pus a falar para descrever um bocadinho aquilo que nos ia esperar nesta eliminatória de ida e volta, contra uma equipa que tinha um grande treinador também, futebol europeu. E sabíamos que ia ser um jogo, as palavras que utilizei para estas duas eliminatórias, lá foi competir, 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 e cá foi consistência na defesa e muito fortes no ataque. E foi muito difícil, mas, como disse, aproveitamos. Quando veio o São Paulo, veio toda a história por trás do São Paulo, não é? Primeiro vamos fazer isto. Agradecer, ok, a oportunidade que todos nós temos, porque ouçam bem o que eu vos vou dizer. Um dia vamos sentir falta desta adrenalina, desta ansiedade. Ouçam o que eu vos vou dizer. E, portanto, enquanto estamos aqui, hoje falei com um treinador que eu muito admiro, e ele disse-me, nunca te esqueças de uma coisa. Às vezes nós passamos e esquecemos de aproveitar, com intensidade, com responsabilidade, mas aproveitar. E esta é a nossa oportunidade. E este é o nosso momento aqui e agora. então vamos desfrutar dele, sabendo exatamente o que cada um tem que fazer. E lembrem-se disto. Hoje eu jogo, porque aprendi com vocês, e nós em conjunto passámos por isto é, 80% competir e 20% tática. 80% temos que competir e 20% é o que nós vamos ver aqui. Logicamente que tínhamos aqui um desafio muito grande, tínhamos uma barreira de jogar não só contra a equipa que nos derrotou no Paulista, jogar contra uma equipa que ainda não tínhamos ganho, pelo menos comigo, e jogar contra a história. Então como é que nós vamos decompor isto? É usar a história ao nosso favor. Quer dizer que nós, jogadores, nós, equipe técnica, podemos nós escrever aqui e agora a nossa história contra este rival, que nunca o Palmeiras tinha ganho na história da Libertadores. Mais uma vez, estes jogadores escreveram a história aqui e agora, derrotando de forma clara e inequívoca. A história é aqui e agora. A história é aqui e agora. E são vocês que a fazem. Está entendido? Excelentes jogadores. Percebemos qual era a forma deles defender e nós tínhamos uma forma de atacar mais no posicional, num 3-4-3 mais posicional. E teríamos que fazer movimentos mais fora da caixa, se vocês se lembram, após o jogo, não sei se foi o Veiga ou o Dudu, ou um deles disse que o professor nos deu mais liberdade para... Não tínhamos que ir buscar a bola. Estes jogadores que têm mais preponderância no ataque, teriam que sair do centro do jogo para ir buscar a bola em zonas que sentissem mais desconfrontáveis para os nossos adversários. Se os médios deles viessem buscar os nossos interiores, ou os nossos pontas que estavam por dentro, fechavam no interior, às vezes aqui a gente pode confundir, iam abrir o espaço dentro. Se abessem o espaço dentro, nós tínhamos que ir por dentro. Se fechassem dentro, nós tínhamos que ir por fora. Isto foi a forma que nós encontramos de atacar. De defender, foi muito simples. Foi usar o mesmo veneno que eles usaram nos 4 ou 5 jogos que usaram contra nós. O meio campo foi marcação individual. Depois, outro grande adversário, onde toda a gente também aqui costumam-se a ganhar e a perder jogos antes deles acontecerem, não é? A imprensa aqui costuma logo a dar um vencedor e um perdedor, adoro. Isto vai ganhar e diz, oh, que maravilha para mim. Eu gosto muito de pegar nesses jabões que fazem, não é? E eu pego nisso para motivar os meus jogadores. Ah, então nós já estamos fora. Então, quer dizer, a final vai ser quem contra quem. E o Palmeiras não entra nessa história. Mas porquê? Ah, não tenho o melhor treinador, não tenho o melhor elenco. Ok, se calhar não tenho o melhor treinador nem o melhor elenco, mas se calhar é capaz de ter a melhor equipa. É capaz de ser a equipa mais organizada, é capaz de ser a equipa mais competitiva, é capaz de ser a equipa mais forte mentalmente. Pode não ter os melhores jogadores tecnicamente, nem o melhor jogador, nem o melhor treinador. Mas se calhar nestas outras três fatores de rendimento, tática, mental e física, nós temos técnica. Podemos discutir, mas pela imprensa nós já estávamos fora há muito. Ok, vamos tratar disto da maneira que nós conseguimos. Usámos o lema do tudo contra tudo e contra todos. Acho que funcionou. Contra tudo e contra todos. Aqui é o Palmeiras! Vamos! E acho que utilizámos aqui algumas palavras muito interessantes em casa. A astúcia, a inteligência mais uma vez, a solidez defensiva, contra um ataque demolidor. Mais uma vez a falar da parte da inteligência lá. Foi o controle emocional, coração quente, cabeça fria. Nós sabíamos que lá, fazendo um golo, que íamos pôr aquela equipa a tremer. Porque eles também queriam muito esta competição. E nós tínhamos também experiência adquirida do ano passado. E os jogadores têm esta experiência. Podíamos não ter o melhor elenco, mas em termos de experiência, tínhamos. Porque éramos os atuais vencedores. E eliminámos, na minha opinião, mais uma vez com dificuldade, sim. Acho que não ia ser fácil. Não estava à espera que fosse fácil. Nem eu, nem os jogadores. E eliminámos o Atlético Mineiro também a dois jogos. De forma também muito inteligente da nossa parte. numa frase que eu acrescentaria outra, que é a humildade dos campeões. E a humildade dos campeões é essa. Reconhecer onde é que é a força do nosso adversário e onde é que são as nossas forças. E nós bloquear as forças do nosso adversário e potenciar as nossas forças. E é assim que eu penso. Agora nós preparámos muito bem o jogo. Tínhamos que ser muito inteligentes em casa. Nós sabíamos disso. Uma equipa, como te disse, tinha essa ambição e esse desejo que o Palmeiras tinha no ano anterior de triunfar na Libertadores. E isso vê-se pelo peso do investimento que o Atlético Mineiro fez. Não foi segredo para ninguém. É fácil dizer quando se ganha, porque se ganha as coisas podem correr mal na mesma. Eu iria fazer o mesmo. Eu faria o mesmo. Aquele penalti, quando o Hulk falha aquele penalti, para mim foi um sinal que eu aproveitei e disse estão a ver, está tudo para o nosso lado. Vai dar para nós. É mais uma vez meter a semente na cabeça dos nossos jogadores, mas acreditem-me que é possível. Estão todos a dizer que afinal vai ser o Flamengo contra o Atlético Mineiro, mas tem que passar por nós primeiro. Nós somos altamente competitivos. Nós somos uma equipa com uma mistura de jogadores muito jovens que só jogaram no Palmeiras e mais lado nenhum e outros muito experientes, mas pelo menos oito deles só jogaram no Palmeiras. Algum deles só sentiram público este ano. Não podemos comparar a experiência de uma equipa para a outra. Agora que fomos competitivos muito, fomos inteligentes muito, que tivemos nesse lance específico essa pontinha de sorte. E agora posso te falar o contrário. Nós tivemos três para fechar, duas para fechar contra o Flamengo a Supercopa, penaltis e falhamos. Tivemos o Gomes, que é o Gomes que falhou para ganhar a Recopa, penalti e falhou. Soferemos um gol no último ou segundo para ganhar a Recopa. E sofremos. Em casa, com o CRB, que perdemos para a segunda, para a Copa, o adversário fez um chute e ganhou o jogo. Depois, nos penaltis, onde tivemos mais duas vezes a oportunidade para fechar, e perdemos. E olha, essa sorte que não tivemos nesses quatro ou cinco jogos, porque também no Mundial só sofremos golos de penaltis, certo? O penalti já começava a estar em estigo, mas já tinha dito aos jogadores, fiquem tranquilos que este ano vamos ganhar uma competição por penaltis. Eles sabem disso. Treinámos penaltis antes de irmos à final. Dois meses antes estávamos a treinar penaltis. Estamos a treinar penaltis, este ano vamos ganhar uma competição por penaltis. E não foi preciso, mas se fosse, eles já sabiam o que é que eu lhes ia dizer. Apesar de ainda não termos ganho, temos uma oportunidade para ganhar aqui e agora. Já estava a frase que eu lhes ia dizer se por qualquer motivo a final fosse para penaltis. treinaram. Apesar de até agora não termos ganho nos penaltis, temos aqui e agora a oportunidade de ganhar. Era isso que estava na minha cabeça se isso acontecesse. E eu saí de Portugal e fui para a Pauoc, para a Grécia. O presidente do clube tem uma cultura que é russo, tem uma cultura completamente oposta ao brasileiro. O brasileiro só mete coração, só coração, paixão. E eles lá é ao contrário, metem tudo cabeça, é alemão. Tudo cabeça e coração só para levar sangue aos músculos. É só para levar sangue, não mete coração, é aqui tudo. O coração hoje é para levar o sangue aos nossos músculos. Mas usem a cabeça fria, caralho. Pensem na cabeça, hoje o segredo é cabeça fria. O coração hoje é para levar o sangue aos nossos músculos. Só isso. E eu vim de um campeonato onde tinha só treinadores portugueses, treinadores italianos, treinadores espanhóis, jogadores experientes. que foi uma experiência para mim, enquanto treinador também, absolutamente extraordinária, com um presidente, como te falei, russo. Onde às vezes em conversa me dizia, ah, tu és latino, vocês pensam muito com o coração e pouco com a cabeça, tens que usar mais a cabeça. E eu viste agora e disse, tu ainda não conheces a América Latina, então se conheceses tu vias o que é coração. É impossível! Convistar a Jericói, sabe o que Deus falou de José? Chega lá e dá seis voltas! Na sétima volta, prata! Dá um prata de vitória que eu vou fazer! Vai existir um determinado tempo a Deus, que vocês vão ver Deus fazer tudo por nós. Não deixe de fazer a nossa parte. E todo o tempo faz a nossa parte. A nossa parte é correr, ser indicar, ser o melhor de nós, a nossa melhor versão. Mas vocês vão ver o que Deus anda fazer por nós e é Deus. porque nós trabalhamos muito e nós merecemos isso. O VOTE É Pão Real! Voltando ao Atlético Mineiro e a tal célebre gesto. Por isso. Porque era isso aos nossos jogadores nós temos de fazer um golo. Independentemente de que esteja como se tiver o resultado. Eles já sabiam. Tentar preparar cenários para quando eles acontecerem os jogadores. E agora o que é que eu faço? Não fazemos nada. Vamos continuar a seguir o plano. E acho que foi essa uma das nossas grandes virtudes. Foi manter a calma. Usar a cabeça. Seguir o plano. Ainda faltava muito jogo. Era normal que a partir daquele momento o adversário... Lá está. Um segundo jogo dentro do próprio jogo. Eles marcaram até marcar. O Atlético carregou, carregou, carregou. Houve ali no início nós entrámos melhor. Tivemos uma oportunidade para poder entrarmos melhor. Na segunda parte o Atlético carregou, até porque estava em casa a jogar com o público. A ajudá-lo. Mas a partir do momento que fez golo, não foi o Cuca que os mandou para trás. E isso que às vezes as pessoas lá em casa entendam, tem a ver com o subconsciente dos jogadores. Começa a dizer, agora não podemos perder. Não foi o Cuca que os mandou para trás. O que eu queria é que eles continuassem a jogar da mesma maneira. Mas isto é do ser humano. Isto faz parte daquilo que vai dentro da nossa cabeça. E o sentimento que os jogadores do Atlético Mineiro tiveram naquele momento foi Agora vamos defender o resultado. Mas tenho o Atlético Mineiro, tenho o Barcelona, tenho o Real Madrid, tenho os melhores clubes do mundo e os melhores jogadores do mundo. É um sentimento de agora não posso perder. Do lado contrário, que era o nosso, há uma reação. Que é um jogo dentro do próprio jogo. O que é? Nós agora vamos ter que arriscar. O meu entrador não dizia nada. Só que nós antes já tínhamos feito o filme do jogo. Dizer, aconteça o que acontecer, nós temos que fazer um golo nesta equipa. E fazendo um golo nesta equipa, com o 0-0 em casa, nós vamos desequilibra-los emocionalmente. E foi exatamente o que aconteceu. Mantivemos a calma. Esta expressão não é minha, mas o jogo é que dita o que é que vai. E tu tens que responder, tens que te guiar pelo jogo. O que é que o jogo está a pedir? Está a pedir mais um centroavante, está a pedir mais profundidade. Por exemplo, eu joguei contra o Hulk. Joguei várias vezes contra o Hulk. E os treinadores, quando eu tive que jogar contra o Hulk, é que o Hulk quer profundidade. O Hulk quer espaço nas costas da defesa. Eu se vou dar 30 metros ou 40, nas costas da minha defesa para o Hulk, ele vai-me dizer, muito obrigado. Nós temos que reduzir espaço. E para mim o jogo é tempo e espaço. E nós temos que jogar o jogo em função disso. Mas é assim que eu penso. Eu tenho que criar desconforto aos adversários. Se eu sei que o Hulk é um jogador que ataca a profundidade, o que é que tenho que fazer? Tenho que reduzir-lhe a profundidade. Se sei que, por exemplo, vou jogar com uma equipa que joga com uma defesa alta, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que lhe atacar as costas. Porventura vai ser um jogo mais vertical, mais direto. Mas se eu jogo com uma equipa que joga uma linha defensiva em cima da área e vou jogar da mesma maneira, jogo direto. Não posso. Tenho que ser um jogo mais rendilhado, mais trabalhado, levar a bola à esquerda e tentar nossos corredores, tentar umas variações. Quem era o centroavante que nós tínhamos na frente? Rony, que é um jogador que tem características de ataque à profundidade. É um Gabriel Jesus. É um jogador de ataque à profundidade. Não é um Firmino. O Firmino gosta mais de ir buscar em apoio. É as características. Por isso é que eu falo na esquerda. Às vezes as pessoas olham e falam sem terem em conta as características dos jogadores. E o treinador de Palmeiras é dizer, eu jogo em função das características das duas que tenho. E não vou mudar isso porque é verdade. Eu não posso transformar um jogador, um médio que não tem fibras rápidas e transformá-lo rápido. Ele vai ser assim. Eu não posso pegar no Rony e dizer, olha agora vais ser lento. Vais deixar de ser explosivo. Não, ele é explosivo. Ele faz isso no treino. Quando no treino o seu manda fazer um exercício devagar, ele vai sempre fazer mais rápido que os outros. Porque tem essas características. E o Rony e o Verón são os jogadores que te atacam à profundidade. Quando olhas para a defesa do Atlético Mineiro, a equipa mais experente, já estava mais gasta, com os jogadores mais cansados naquela altura, eu submeto um Deverson. Ele é um jogador mais de apoio, mais capsudo. Capsudo no bom sentido. Ou seja, usa um jogador que utiliza mais a técnica do cabeceamento. Submeto o Luís Adriano, é um jogador que me vem buscar a bola mais no pé. Não era isso que eu queria do jogo. Por isso é que eu sou crucificado ou não. Mas é com as minhas ideias. Eu durmo na cama que eu faço. É com as minhas ideias. Então o que é que eu achei? Se eu continuei, achei que a equipa merecia continuar o jogo que estava a pedir, continuar com um jogador de profundidade, olhei para o banco e o jogador que tínhamos era o Verão. Foi por isso que o Verão jogou. E correu bem, como podia ter corrido mal. E é isso que quero que as pessoas percebam. Eu não faço magia. Eu não tenho um milagre nas mãos. Umas vezes erro, outras vezes acerto. Mas o que eu procuro fazer, procuro sempre fazer com uma intenção clara. As minhas decisões têm sempre uma intenção por trás delas. O calendário brasileiro tem algo muito específico que às vezes é preciso refletir um bocadinho mais profundo. Tu nem sempre tens o elenco sempre disponível. Quando vem a data das seleções de perto dos jogadores, eu tenho um elenco que fica menos competitivo. E o Palmeiras sentiu isso. Quando nós estamos, e eu falo isto várias vezes, quando nós temos o elenco todo junto, nós somos extremamente competitivos. E eu valo um período do brasileiro que nós não fomos tão bem. De várias circunstâncias, porque no futebol não vamos ganhar sempre. Mantendo sempre as regras das 24 horas, mantendo sempre o foco naquilo que é o nosso trabalho. Mantendo sempre o foco naquilo que nós controlamos. Fazendo assim, assim e assim para aquilo que vinha de fora. que aprendi aqui com, acho que posso dizer sempre pela mania, com o Tito. O Tito disse-me que tinha comprado três Budas. Tinha três Budas lá no gabinete dele. Um está assim, o outro está assim e o outro está assim. E a mim fez-me todo sentido isso. E já o meu avô me dizia, ele também não vai levar a mal. Porque ele tem cabelos brancos, tem muitas coisas. Sempre que ouvires um careca ou uma pessoa de cabelos brancos a falar, presta muita atenção. E portanto, eu acho que isso foi um dos segredos da nossa estrutura, do nosso grupo, do nosso elenco. Foi estar fechados, focados e com fé nos nossos objetivos. Chegámos no dia 27 na nossa máxima força. Todos. Ou seja, no dia 27 chegámos todos na máxima força. Se íamos ganhar ou não, também disse. Disse isso aos jogadores. Não sabia se íamos ganhar, agora tínhamos um propósito claro. Ou seja, se eu virem a minha conferência de imprensa antes do jogo, eu falei muito, nós tínhamos um propósito muito claro, ganhar a final. Nós olhámos para a final e fizemos perguntas aos jogadores. Perguntei-lhes como é que nós tínhamos jogado 90% das vezes na Libertadores, em toda a Libertadores. Como é que nós tínhamos ganho a essas equipas? Como é que ganhámos o Atlético Mineiro? Quais foram as equipas que ganharam ao Flamengo? Como é que jogaram? Foi sempre a fazer perguntas aos jogadores. Falei também na conferência de imprensa que os meti numa sala e falámos, finalizar o nosso adversário, como faço com todos os adversários. E que as Shakers tinham que fazer coisas não diferentes. Eu disse que o Scarpa jogou pelo corredor esquerdo. Quando eu cheguei o ano passado, ele fez... Quantos jogos ele fez no corredor esquerdo? Já este ano, várias vezes fez no corredor esquerdo. Ele próprio veio falar comigo, a pedir-me ao professor, eu quero jogar ali na esquerda. Disse, não, agora vais jogar ou tu ou o Veiga na 10. E ele veio pedir-me, não, quero jogar na esquerda. As pessoas não sabem, não posso partilhar isto sem problema nenhum. O Veiga, que jogava na meia direita, por exemplo, ano passado, foi só o melhor jogador no final da Copa quanto ao Grêmio. Ia ajustar o Piqueires um bocadinho para dentro, sem bola, e com bola fazer o que gostámos de fazer, 3-4-3. Nós, nisso aí, a atacar, acho que nós não especulámos muito com a nossa forma de atacar. Nós o atacámos sempre da mesma maneira. Se o jogante contra uma equipa que te ameaça com o 5, que era o caso do Flamengo, com o Isla, que era um lateral mais espetado, mais profundo, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com o Everton, que fazia movimentos interiores para abrir espaço para o Isla entrar. Mas, mesmo assim, ameaçar a última linha. Mais o Michel, que eu pensei que era o Michel que ia jogar, ou eventualmente, o Arrascaeta, são 5. E nós temos 4 defesas. Nós, de alguma forma, tínhamos que mandar um ponto para trás. E como é que nós íamos atacar? Íamos atacar em cima, do lado esquerdo do nosso adversário. Nós sabíamos que o Filipe Luiz e o David Luiz tinham problemas físicos. A ideia é que a bola saia do David Luiz, ok? Quer o Vega, quer o Rony, dar esta, apertar-lhe o pé direito e obrigá-lo a jogar para a esquerda, ok? Esta é a nossa grande ideia. O Scarpa cresce por dentro e mantém os nossos quadros por trás. O Vicarês, o Luá, o Gomes e o nosso Maicon. Somos homens que eu acredito que na variação vão estar mais livres ou mais. Palmeiras já não ganhava há algum tempo ao Flamengo. Eu nunca usei isso como lembrança dos nossos jogadores. Foi sempre. A nossa história é feita aqui e agora. Vocês têm a oportunidade daqui e agora de fazer história. Mais do que buscar fantasmas do passado, porque às vezes já não ganha um ano passado contra o Grêmio. Ah, porque há três anos atrás o Grêmio virou aqui uma eliminatória contra o Palmeiras. Eu disse, esta malta foi buscar isto. Mas quem é que faz a história? O passado ou o presente? É no presente que fazemos a história? Não é a história do passado que vai mudar o presente. Muda quem não sabe o que está a fazer. Somos nós que escrevemos a nossa história. É cada um de vocês que escreve a história. Não é mais ninguém. São vocês que escrevem a história. Mas aqui tem muita tendência de buscar esses fantasmas que estão às vezes no passado. Não sei se às vezes é de forma propositada ou não. A nossa história, esta história que nós estamos aqui, somos nós que a estamos a fazer. Aqui e agora. Que vai ficar e alguém virá a seguir a nós. Fazer mais e melhor do que nós fizemos aqui. Mas a história só nos tem que orgulhar. Não é nada. Não nos pode intimidar. Mais do que tudo. Pode-nos desafiar. Ai não? Nunca ganhámos? Então, ai nunca ninguém fez? Isso sim. Tem que nos dar esse além de querer, esse desafio de ai se nunca ninguém fez eu posso ser o primeiro. Que espetacular. É muito porém por isso. E o nosso desafio foi esse. Sabendo que da qualidade do nosso adversário. Quer individual, quer coletiva. Do treinador do nosso adversário. Quer individual, quer coletiva também. E que eram, são dois grandes elencos qualificados. E que qualquer um deles tinha mesmo desejo de ganhar a final. E que felizmente fomos nós que a conseguimos ganhar. 3-1, mas os nossos gritaram mais. É isso que eu queria falar. Os nossos gritaram mais. E se te conseguiu dessa? Sim, era fácil de perceber isso. Quando rodavas, eu até falo muito de usar o pescoço, fazias assim e assim. Mas os nossos já são muito barulhentos. Nós fazemos mesmo um traçudo de palmeiras que faz mesmo muito barulho. Mas falaste-me, tem uma história que acho que ela merece ser aqui contada. Vocês perceberam o espírito que estava a nossa equipa. Quando chegávamos nos nossos quartos, tínhamos um estádio onde íamos jogar a final. No Uruguai, o estádio. Mas ninguém sabia. Nós pensávamos que tinha sido com o Mambole. Foi com o Mambole. Que bonito. Ah, tem aqui uma cruz e tudo. Tinha lá uma cruz. Nós nem sabíamos o que era. Tem uma cruz. Teram aqui uma cruz e tudo. E depois vim a saber. Depois falei com ele. O Matias vinha. Fez a amabilidade, a simpatia, o gesto. Que para mim, para nós enquanto grupo simbolizou muito. Nos oferecer o estádio, que é lindíssimo. É lindíssimo. A maquete que ele nos ofereceu é lindíssima publicamente. Aqui para ele o meu. Muito obrigado. E eu utilizei isso para fazer os jogadores. Imaginem o espírito que vocês estão com um colega vosso. Os deixou uma prenda destas no quarto de cada um de vocês.